Desde criança eu sempre fui muito ligada às artes, né? A minha mãe, ela me incentivava muito a brincar com massinha, sabe? Essas coisas. Aí eu pegava também para pintar, para desenhar, eu sempre gostei muito. Sempre foi uma coisa que eu tive habilidade, sabe? Eu me interessava muito, eu olhava vídeo no YouTube. Eu lembro que com 12 anos eu começava a fuçar lá, assim, como fazer olhos realistas. Aí com 15 anos eu fui estudar, né? Minha mãe me colocou num curso de arte nesse ano. Comecei a estudar desenho e aí começou a evoluir muito, assim. Comecei, eu estava no primeiro ano do ensino médio e aí no começo eu achei que eu não tinha habilidade para desenhar. Aí depois quando eu encontrei esse meu professor, que as coisas começaram a fluir, eu comecei a entender tudo. E aí depois na FECAP, que foi no meu terceiro ano do ensino médio, lá eu tinha curso de grafite. E aí eu fiz umas aulas e eu adorei, assim, adorei. Era um muro, né? Então eram proporções muito maiores. E aí no começo eu ficava meio angustiada porque não dava muito certo. Mas aí com o tempo eu fiquei, eu aprendi quão importante é a gente respeitar nosso processo, respeitar. Às vezes em uma tarde não vai sair um muro inteiro, mas é hoje se eu focar no olho, amanhã eu foco no outro. E aí depois vai construindo e vai moldando e vai ficando bom. E aí eu aprendi muito isso de paciência no grafite. E aí um amigo meu, ele viu que eu tava adorando. Aí ele comprou pra mim um baldinho de latex. A gente foi pintar o quarto dele. E aí com esse baldinho foi meu primeiro material que eu levei pra pintar na rua. Que o pessoal tava me puxando muito, sabe? Tava incentivando e tudo. E aí eu fui pintar lá no Ouvidor 63. E aí foi meu primeiro contato, assim, com o evento de grafite. E foi incrível, assim. Foi uma tarde inesquecível. Fiquei com muita, muita gratidão no coração, sabe? Porque eu conheci muitos artistas lá que estavam na arte há muito tempo. E aí eu fiquei emocionada, assim, porque eu não conhecia esse mundo. Aí eu recebi uma mensagem do Art Battle, de alguém do Art Battle que tava lá no evento. E aí me convidando pra fazer uma seletiva. Aí eu vim, aí começou o Art Battle e tudo começou a fluir, assim. E foi muito legal, porque eu fui pegando umas encomendas e tudo. Fui pintando outros muros, conhecendo mais pessoas das artes. E aí uma coisa foi me emendendo com a outra. E eu tava no terceiro ano, época de vestibular. E eu não queria parar de pintar de jeito nenhum. E aí eu fui me metendo em todo lugar que eu podia me meter, assim. Eu fui agarrando todas as oportunidades que eu tive. Acho que foi por isso que fluiu tanto, assim. Porque eu fiz tudo desde o começo com muito amor, assim, sabe? Com muita, muita dedicação. Porque eu sabia que aquilo não era normal, sabe? Sempre fui muito tímida. Sempre fui muito introspectiva. Minha irmã, ela era mais agitada, assim. Ela era mais sociável e tudo. Com o tempo, assim. Acho que foi muito das artes também que eu comecei... Eu tive que me forçar, né? A falar com as pessoas. Mas eu ainda sou muito tímida. Eu sou muito... E há muita vivência, né? Compartilhada. Então, assim. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito aberta a todas as situações. E eu gosto muito de conhecer. Eu sou muito curiosa, sabe? Eu acho que isso reflete também bastante na minha arte. Porque, com base nessas histórias, eu consigo passar... Passar pra arte, né? De uma forma visual. Porque eu não sou muito boa com palavras. Eu sou muito mais visual do que falando. Eu aprendi muito, eu acho que, sobre carinho pelas outras pessoas. Mesmo que a gente não conheça. Escutar as pessoas com carinho. Escutar elas. Ter empatia pelos sentimentos. Pelas histórias, pelas vivências. E ser aberta, né? A não só escutar, mas abraçar oportunidades. Não sei. Eu tento continuar com a perspectiva minha de criança, sabe? Ser muito curiosa. Eu acho que eu nunca quero perder isso. De criança, de querer conhecer e querer aprender. Isso da humildade também é muito isso. Porque eu tenho que aceitar que eu nunca vou saber tudo de um assunto. Então, eu tenho que puxar, assim, e querer conhecer mais das minhas obras. Eu gosto muito de passar essa força das mulheres. De passar essas histórias e até mesmo o que eu sinto, né? Sou muito tranquila. Eu falo com muita calma sempre. Mas também todo mundo tem o outro lado, né?